Olá, vamos agora definir vetores no plano e no espaço. Então, um vetor no plano, ou no espaço, como veremos, é a mesma ideia, representa todos os segmentos orientados com a mesma direção, sentido e comprimento. Então, podemos intuitivamente pensar num vetor como um deslocamento, ou uma translação. Ou seja, o vetor V, AB, por exemplo, correspondente ao segmento orientado AB, representa o deslocamento de um ponto para outro ponto na mesma direção, sentido e distância dado pelo comprimento do segmento orientado AB. Então, por exemplo, OX representa o mesmo vetor, que tem a mesma direção, o mesmo comprimento, o mesmo sentido que AB. CD representa o mesmo vetor, que tem a mesma direção, o mesmo comprimento, o mesmo sentido que AB. Então, todos estes segmentos são o mesmo vetor, eles representam o mesmo vetor, o mesmo deslocamento, a mesma translação. Essa é a noção intuitiva de um vetor. O vetor representa uma translação, ou um deslocamento no plano. Portanto, o vetor representa uma direção, um sentido e um comprimento. E pode ser representado de infinitas maneiras diferentes por segmentos orientados, que têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Estes caras, aqui ampliados, têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento, representam o mesmo vetor. Em coordenadas cartesianas, como representação de um dado vetor, é usual tomar um segmento, digamos, padrão, um segmento normalizado, ou se quisermos, uma representação canónica do vetor. Os vetores começam canonicamente, a representação usual é começar na origem e terminam em x, y. Então, por exemplo, o vetor OA, o vetor OB representa o vetor U, o vetor OA representa o vetor V, o vetor T, o vetor OC, o vetor, um outro vetor aqui, o vetor W, representado pelo segmento orientado OD. Temos vários vetores no plano representados desta forma canónica, começando na origem e terminando num certo ponto. E isto é usado para dar as coordenadas do vetor. Dado um vetor VA, com A coordenadas x, y, nós representamos o V como x, y. O V fica representado como x, y. Então, se o V for o A, e A tem coordenadas x, y, nós podemos tomar x, y como as coordenadas do vetor. Em geral, se o V for um vetor que começa num ponto X, com coordenadas x, y, 1, e termina no ponto Y, com coordenadas x, y, 2, e 2, já este segmento orientado, é representado por este segmento orientado, Então, o que é que a gente faz? Escrevemos as coordenadas do veitor V como x1 menos x2, y2 menos y1. Essas coordenadas são dadas pelas coordenadas da extremidade menos as da origem do segmento orientado. Isso corresponde à representação do veitor. Se for mostrarmos no espaço, é a mesma ideia. Analogamente ao que fizemos no plano, um veitor V no espaço representa o deslocamento dado por um segmento orientado a B com uma certa direção, comprimento e sentido. Porque temos aqui três veitores representados, da origem até o ponto A, 2, 3, 2, da origem até o ponto C, menos 2, menos 3, menos 1, da origem até o veitor B, menos 4, 2, menos 1. Aqui, os mesmos veitores vistos de outro ângulo. Usualmente, representamos V de novo como Ox por um segmento orientado com a origem O, com coordenadas 0, 0, 0 e extremo x, x, y, z. E o x, y, z passam a ser as coordenadas do veitor. Como no plano, se V for dado por um segmento orientado que começa num ponto x com coordenadas x1, y, z1 e termina num ponto y com coordenadas x2, 2, z2, Então, escrevemos as coordenadas do veitor como as coordenadas do fim, as coordenadas do extremo, menos a origem. 1x2 menos x1, y2 menos y, z2 menos z1. As coordenadas dadas pelas coordenadas da extremidade menos as da origem do segmento orientado. Convencionamos escrever o veitor nulo como 0, com uma setinha em cima, para representar o segmento orientado A para A. E as suas coordenadas são simplesmente 0, 0, 0. Exemplo, dados os pontos menos 1, 2, 3 e 4 menos 2, 0, determino o ponto P, que satisfaz que o segmento orientado A, P é 3 vezes o segmento orientado A, B. Bom, podemos escrever as coordenadas x, y, z nesta relação, traduzindo tudo em coordenadas. Bom, como é que ficamos? O que é o A, P? O veitor A, P, o segmento orientado A, P, a gente pode representar como, não é bom, P é x, y, z é um extremo, então é x menos a primeira coordenada A, primeira coordenada A menos 1, então x menos menos 1, y menos a segunda coordenada A, y menos 2, e z menos a terceira coordenada A, z menos 3, ok? x menos a abscissa, y menos a ordenada, z menos a cota. Isto é a mesma coisa que x mais 1, y menos 2, z menos 3. Por outro lado, 3AB é o quê? 3AB é 3 vezes 4 menos menos 1, menos 2, menos 2, 0, menos 3. Por quê? Bom, porque A tem menos 1, 2, 3 e o B é 4 menos 2, 0. Então o extremo é 4 menos 2, 0 e a origem é menos 1, 2, 3. Esta é a fase 4 menos menos 1, menos 2, menos 2, 0, menos 3. Isto é a mesma coisa que 5 menos 4, 3. E eu tenho que multiplicar tudo por 3, ok? E fico com 15 menos 12 menos 9. Para termos esta relação, nós precisamos que valha a igualdade nas coordenadas. Então, x mais 1 tem que ser 15, y menos 2 tem que ser menos 12, z menos 3 tem que ser menos 9. Certo? Ou seja, temos esta relação e retiramos facilmente, resolvemos facilmente o sistema. Logo, o P tem estas coordenadas. 14 menos 10 menos 6. Respondemos à questão. Paralelismo de vetores. Dois vetores, dizem-se paralelos, se um deles é múltiplo do outro. Ou seja, se existe um número T real, tal que U é igual a T vezes V ou V é igual a T vezes U. Geometricamente, isto significa que U e V têm a mesma direção. São paralelos. Como podemos sempre escrever o vetor nulo como o número real de 0 vezes qualquer vetor V, então o vetor nulo é sempre paralelo a qualquer outro vetor. É só seguir esta definição. Por exemplo, determina A e B de modo que os vetores 4, 1, menos 3 e 6AB sejam paralelos. Então, nós queremos que exista um número T real, tal que T1, que é T vezes 4, 1, menos 3, ou seja, 4T, T menos 3T, que seja igual a V, que é 6AB. Vamos estudar um sistema. 6 tem que ser igual a 4T, A tem que ser igual a T, B tem que ser igual a menos 3T. Nesta relação aqui. E onde a gente tira que o T tem que ser igual a 3 meios, tem que ser igual a A, e o B tem que ser igual a menos 9 meios, depois que nós substituímos o T, 3 meios, aqui. Então, já temos quais são os valores de A e B para que os vetores U e V dados sejam paralelos. Outro exemplo, verifica se os seguintes pontos são colineares. Eu dou 3 pontos na linha 1 e no ponto 2 dou outros 3 pontos pelas suas coordenadas no espaço. Como é que eu verifico que eles são colineares? Bom, se eu estivesse no plano, eu poderia usar aquele critério de colinearidade, que nós falámos nas aulas anteriores. Mas no espaço, não temos ainda esse critério. De qualquer forma, é muito mais simples do que, temos um critério mais rápido, usando os vetores. Então, basta considerar o vetor AB, A para B, o segmento orientado AB, e basta considerar o segmento orientado AC, nós consideramos AB, consideramos AC, e verificamos se o AC e o AB são paralelos. Certo? Então, no primeiro caso, AB, é fácil de calcular, verifiquem, AB é 3, 6, 3. E AC é menos 1, menos 2, menos 1. Fácil de verificar. E a partir daqui, reparem, se eu multiplicar o AC por menos 3, eu obtenho o AB. Ou seja, AB é menos 3AC, portanto, AB é múltiplo de AC. Então, AB é paralelo a AC. Ok? Então, isso significa que AB e C são pontos que estão na mesma reta. São colineares. No espaço mesmo, não é? Segundo caso, usando as coordenadas aqui do segundo caso, né? O AB é 1, menos 2, 1. E o AC é menos 1, menos 1, 5. Certo? Então, se eu tivesse AB igual a AC, para algum T, eu teria que ter, automaticamente, 1 igual a menos T. menos 2 igual a menos T, e 1 igual a 5T. Mas isso significa que ou o T é menos 1, ou o T é 2, ou o T é 1 quinto, né? O sistema é impossível. Perdão, não é ou é I, né? Eu tenho que ter isto, e isto, e isto, para que estes vetores sejam idênticos. Sejam, sim, sim, isso tem que ser idênticos para algum T, né? Então, eu obtenho que, ou que I, T é igual a menos 1, e T tem que ser igual a 2, e T tem que ser igual a 1 quinto também. Isto é impossível. Portanto, os pontos não estão alinhados neste caso. Uma vez que os vetores são classes de segmentos orientados, o tamanho ou o comprimento de um vetor é o mesmo que o comprimento de qualquer segmento orientado que o representa. Portanto, se o V, sendo o segmento orientado a B, com origem em A, e extremidade em B, A de coordenadas x1, y1, z1 e B de coordenadas x2, y2, z2, então o V pode ser representado em coordenadas como x2-x1, y2-y1, z2-0. E, portanto, o comprimento de V pode ser visto como o comprimento do segmento orientado que é representado aqui. E, portanto, o comprimento de V, que a gente descreve deste jeito, como se fosse o comprimento de um segmento orientado, é simplesmente a raiz quadrada dos quadrados das diferenças de coordenadas entre o extremo e a origem do segmento orientado. Portanto, é exatamente a mesma fórmula do comprimento do segmento orientado. Falaremos já já sobre operações com vetores.